Uma mulher ficou ferida em um acidente ontem à noite na MG431 em Itatiaio Sul. Vamos ver aí as imagens, olha aí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 46 anos contou que o pneu estourou e ele perdeu o controle do carro, invadiu a contramão, bateu em árvores e depois no barranco. A passageira de 27 anos teve ferimentos e foi levada para a Policlínica de Itatiaio Sul. O motorista não sofreu ferimentos. Está vendo imagens do resgate e aí estourou o pneu, perde o controle mesmo, é muito difícil. Graças a Deus nada de mais grave aconteceu, mas a traseira do carro ficou completamente arrebentada. Esse aí é perda total, né? Esse aí não tem jeito. Foi para o Belo É Leal.